Pai e mãinha me chama meia-noite na encruzilhada Papai e mamãe me chama meia-noite na encruzilhada Saravá, meu pai, ele vem pra ficar Papai e mamãe me chama meia-noite na encruzilhada Saravá, meu pai, ele vem pra ficar Papai e mamãe me chama meia-noite na encruzilhada Papai e mamãe me chama meia-noite na encruzilhada Meia-noite na encruzilhada Saravá, meu pai, ele vem pra ficar Pai e mãinha me chama meia-noite na encruzilhada Saravá, meu pai, ele vem pra ficar É o bairro do luluá